Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também, o jogo é seu, foi você que comprou os dois, o meu e o seu Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Blight E eu vou aqui com essa build certa, essa buildzinha é maravilhosa pra ele, tá bom? Acho que no último vídeo eu usei ela e ela é muito efetiva, se você souber usar ela Meu amigo, não tem pra ninguém, peguei duas partidas com o Gen Rush insano aqui pra hoje, mano E meu Deus, essa buildzinha aqui foi essencial pra eu conseguir fazer alguma coisa nas partidas, mano Foi muito boa de verdade, velho E eu vou com esses dois addons aí, certo? O anel roxo e esse verde aí, basicamente o anel Quando eu acerto alguém com o meu poder, minhas stacks voltam instantaneamente, eu não preciso esperar meu poder carregar de novo E o verde é pra quanto mais dash eu der, mais rápido eu fico, então esse combo aí é insano Os caras não entendem nada, as chases são muito boas com isso, velho E tamo aí com essa skinzinha, mano, essa skinzinha maravilhosa aí do Blight, velho Meu Deus, essa skin é muito linda, mano, é a skin grega aí, muito legal Na moral, uma das skins mais lindas que eu já vi do jogo E eu comprei e falei, não, preciso trazer um vídeo com o Blight, né, esse novo Mid Chapter aí com essa skin Que o bagulho é doido, mano, você tá maluco, velho Bom, o Mid Chapter chegou, certo? E trouxe várias novidades aí O novo pass chegou, novos desafios chegaram O Ryorick lá do Sov que eu mostrei pra vocês chegou O novo buff do Trixter chegou, tudo chegou Eu expliquei pra vocês no vídeo, então eu vou botar o card aí em cima Fechou? Pra quem quiser ver esse vídeo aí Eu expliquei tudo que mudou aí, basicamente E finalmente chegou esse Mid Chapter com skins aí E amanhã, dia 29, vai ter o evento de Double Blood Point Então vai ter live aí de quinta, quinta domingo Live Zola jogando pra caralho aí O evento de Double BP, só que eu acho que essa semana eu vou fazer de quinta a terça Porque eu vou aproveitar esse Double BP, mano Você é louco, velho Então é isso, eu trouxe aí duas partinhas bem legais com o Blight Jogando com essa nova skin aí no Mid Chapter E as partidas tão, tipo, muito boa, eu tomei um Jhush do caralho, mano E meu Deus do céu, foi tenso demais, mano A ação toda hora, foi bem legal as partidas Então eu espero que vocês curtam, fechou, mano? Eu sou o Soul of Soul E bora pras partidas Eu faço igualzinho Ok, bora lá Bora lá, velho Calma no Ironworks of Misery Vambora, família Vambora pra caralho, mano Já chamo um cara aqui? Aqui eu tentei dar a cor, mas não deu muito difícil, mano Ficou pra ela voltar pra cá? Pode crer? Vambora A gente vai dar uma voltinha nela Ela vai ter que dropar Ok, eu podia ter rushado o hit Que eu acho que daria melhor Mas ok, eu não vou nem quebrar a parte Já vou usar o poder aqui já Vambora, vambora, vambora Ok Uou Essas partidas aqui são muito difíceis Eu tenho que tentar conseguir essas partidas aqui o mais rápido possível Já consegui o hit E a parte, isso é muito bom Vambora, velho Vambora demais, mano Isso aqui não tem como dar curva nessa partida É muito difícil, velho Ok, já ligo o poderzão aqui já Beleza Vai aqui Eu fui na parede em vez de ir nela Pra tentar esperar o Dead Hard Alguma coisa Por isso que eu fui na parede primeiro Antes de só sair batendo Que ela podia muito bem usar o Dead Hard Mas ela não usou Então, aparentemente, ela não tem Vambora Beleza Já enganchamos A gente tá sem o Barbecue Mas não tem problema É a vida É a vida Vamos ver se eles vão estar pra cá Opa, oh yeah Toma, amiguinho Beleza A gente tá com o anel Então a gente já tem o poder de novo Eu vou dar o pop aqui E daí a gente vai nela A gente poderia até ter derrubado ele Depois de dar o pop Mas, ah Bora, é A gente vai dar o pop logo Ele virou pra cá Oh yeah, amiguinho Vambora Nossa, eu tô amando Essa arminha aqui do Blast É muito diferente Parece outro Killer Tá ligado? Sei lá Tu usa uma nova skin Tu se sente melhor com o Killer? Não sei você Mas eu pelo menos Vou botar ele aqui Nesse ganchinho mesmo E aí chegou o nosso time Que já conseguimos dar o pop Perfeito E derrubou a nela Na hora perfeita Pra conseguir ir lá e dar o pop, mano Perfeito demais Beleza Eles vão ter se curado já Oh yeah Então eles vão estar Talvez naquele gen lá Então eu vou voltar direto Oh yeah Então mesmo Fica, vou pra lá Agora eu vou voltar aqui do nada Hum, droga Será que ela se escondeu aqui dentro? Vamos ver Não Caramba Será que ela entrou em armário? Não Ela foi pra lá Pra casa do Chombe Scrumbe Get aí Vambora então, miguel Vambora então Vamos virar aqui Ah, não bateu no tronco Não deu colisão com o tronco Poder quando isso acontece, mano Droga Eu ia conseguir o hitzão aqui nela já, véi Mas ok, vai Será que é que eu consigo? Claro que nós conseguimos Vambora Já ativamos o tinkerer lá Não sei se a gente vai A gente vai na Nia Vai, a gente vai na Nia Nossa, eu tentei, véi Ela vai voltar pra tentar dropar Ela não vai conseguir Ela aparentemente não tem o dead hard, né Então Nossa, eu jurava que ela Nossa, véi Eu jurava que ela ia virar na pilot, mano Porque na verdade ela não conseguiria Ela não conseguiria dar o vault ali Sem eu dar o hit Então eu achei que ela fosse pra pilot Já ia usar o poder já Mas ela foi meio bobona ali Mas tudo bem então Acabou que o bobão fui eu, né Ai, linda Ok, vamos voltar então aqui no tinker Não sei como não acabar o jim ainda Perfeito Não ter nem acabado, mano Hum Ninguém pra cá, é Ok Não sei porque que não acabou, véi Sei lá Às vezes o cara foi e abriu um baú, mano Falou Ah, depois eu acabo esse jim aqui Não entendi o que ele foi Mas ok, vambora Hum Vou olhar pra cá da cheque Não tem ninguém ali na cheque Pra lá também não tem ninguém Hum Caramba, que estranho, véi Eu vou olhar o armário só Pro desencargo de consciência, véi Nossa, eu achei que ia ter alguém Eu fiquei com medo, véi Ok, vai Vamos olhar então os jims pra lá mesmo Deve ter alguém naquele jim aqui Do rei leão, vamos ver Também não? Ah, eles estão aqui dentro Já achei Ok Ativou um tinker Ele é lá, beleza Tá, eles estão tudo Pra esse lado do mapa aqui Mas deve ter um cara lá naquele jim, véi Vamos ver, mano Eu acho que ele Eu vou conseguir pegar eles aqui Aqui é uma dead zone Ok, o cara já saiu antes Bem antes Pra eu não conseguir pegar o hit O cara acabou aquele jim lá Foi como eu imaginei Ah, ok Oi, leão Tudo bom? Beleza Consegui um baita aqui Já ativo outro tinker nosso, véi Mas olha que eles fizeram um jim Um do lado do outro Senão é bom pra eles Tá ligado? Ok, beleza Já conseguimos pegar aqui Eu vou tentar voltar lá naquele jim Só pra ver, vai Só pra ver, mano Explodiram, pode crer Eles já viram que eu tô voltando Então eles já saíram Então eu vou só pegar esse cara aqui mesmo Beleza Eles vão acabar o jim Não vai ter jeito, mano Tiveram três tinker na minha cara, fiote Você é louco, mano Os caras tão como Jane Hushers, fiote A gente tem que trajardar muito aqui agora Pra ganhar essa pamba aqui Vambora Trajardando com a nova skin do Blight, fiote Chega, chega, chega Toma, amiguinha Perfeita Ela entrou no armário Então ela vai acabar caindo aqui Perfeita A gente já tinha um anel Então Já vai de base, amiguinha Vamos dar Não, não tinha sido três tinker Não, achei que esse gerador Tinha ativado o tinker Mas tinha sido em outro gerador Ok, tá Tamo safe, então Vambora Achei que já ia acabar mais um, véi Meu Deus do céu Tá maluco, mano Beleza Olha pra cá, então Que salvaram o cara Foi pra cá, né Acabaram aquele jim lá Pode crer que eu não vou chegar Cheguei Perfeito Vou dar a volta por aqui, mano Uh Se ela fica na parte Ela tomava, hein Ok, eu pedi que vou pra lá Agora vou pular aqui Perfeito Aqui a gente já vai conseguir O hitzão nela bolado Vambora Que aqui a gente tá com um bambuzão Então ela não tem mais a janela Eu vou dar a volta por aqui Que ela vai tentar arriscar Ir reto pra lá, não Acho que ela só ficou na pallet mesmo Ok, ela só camperou a pallet Porque ela tá com medo, véi Eu não tenho certeza Se essa linha já morre no gancho Se eu enganchei ela Aquela hora lá Eu não faço ideia, na real Aqui, ela virou pra cá Uh Perfeito Hit, mano Você é louco Esse aqui é maravilhoso, véi Vambora Perfeito Hitzinha na linha, mano Tudo que a gente precisava Era derrubar ela rápido Pra conseguir mais um pop Vambora Lau aqui nela É a segunda dela Então eu não cheguei a comitar A cheese inteira nela Aquela hora Porque eu acho que Tavam feito algum tinker Alguma coisa assim Já salvaram ela Caramba, véi Vou voltar diretão, então Ah, droga Eles tão aqui curando ela, então Tudo bom, Nia? Eu não sei se era interessante Eu ir nessa Nia Pra ser sincero, mano Porque ela nem pro gancho foi Ela pula de novo Nossa Ela fez uma play Muito doida Aqui Ela tentou Enrollou o vault Pra fazer eu perder ela Mas A lenda, viu? Já achamos Vambora, véi What the hell, Niazinha? What the hell, véi? A mina é uma lenda Viva, mano Ok, vai Já engancha aqui Vambora Eu tinha que enganchar ela um pouquinho Mais pra lá Porque aqui é um lugar Que nem gente tem Então é interessante Eu tá enganchando gente Onde tem gente, né, velho? Mas ok, vai Eu vou dar uma olhinha pra cá Não, não tem ninguém Ah, eu ia dar a curva Pra essa pallet aqui Nossa, ativaram lá, véi Eu sabia que eles iam entrar Em um desses dois aqui, mano Droga, véi Tá, eu não vou no linha Eu tenho que ir lá Dar o tinker, véi Eu vou chegar lá do nada Se pá Vamos ver Oh, e é perfeito, mano Caralho, eu fiquei aqui lá Pra ver o quanto porcentava Esse gerador, mano Tá bem avançadão, véi Mas daqui já foi o tinker Vambora tentar pegar essa mina O mais rápido possível agora Uh, vambora A gente conseguiu baitar ela aqui O Leon provavelmente Vai ter voltado lá pro gen Então eu vou enganchar ela E vou voar naquele gen de volta Pra dar outro pop Naquele gerador lá Vambora, mano Vambora Hum, caralho Tive outro tinker Tá, não voltaram lá não Então eles tão pra cá mesmo Beleza Tudo bom, Nia? Ah, não bateu, ok Tem problema não Vai, vamos dar o pop aqui então A Nia correu pra lá A Nia já morre Ela já vai de base Então Ela vai ter que se esconder aqui, velho Ela vai ter que se esconder muito aqui Eu vou fazer o seguinte Eu não vou cometer a giz nela Procurar ela ali Eu vou sair Depois é só eu voltar aqui Nossa, não deu colisão no tronco É só eu voltar aqui Eu acho ela, tá ligado? Opa Tá, eu Opa, que que tem a Nia aqui, mano Ela queria muito fazer esse gen Não era nem essa Nia que eu tava falando Era a outra que tava correndo What the hell, mano A mina é uma lenda Já ativou outro tinker lá Meu Deus do céu, velho Corre, mano Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eles já vão ter vazado Com certeza Absoluta Ah Eu ia bater aqui, ok Eu ia tentar dar a curva ali Mas ele só tinha ido pra check Então eu não ia pegar ele ali, tá ligado? Muito difícil, mano Ok Beleza Qualquer um que eu enganchar agora Já morre Já peguei duas gigantes em cada, velho Só que eles vão estar naquele gen lá Então vamos voar lá naquele gen Eles já vazaram Inclusive é a Nia que vazou Aí pega colisão Boa Uh, aqui eu não conseguiria pegar o hit nela Eu só fiz isso pra poder Pegar menos distância, tá ligado? Ok Ela dropou a palha Agora eu vou voltar pra lá Outro tinker lá Meu Deus do céu, velho Os caras tão on fire, fiote Isso que dá no tunelar, mano Meu Deus Vambora, vambora Voa lá, voa lá, voa lá Carai Será que eu pego alguém aqui? Nossa senhora Ela pula direto? Não, droga Acho que ela só vai reto, né? Não, ela voltou Pode crer Agora eu vou pular aqui, então, vai Deixa eu dar a volta por aqui Já ativaram outro tinker lá Meu Deus do céu Conseguiu o hit nela Tá, mano, a gente vai ter que fazer o seguinte, velho A gente vai ter que fazer o seguinte, mano Ok, consegui derrubar ela aqui Eles vão acabar lá Eu vou ter que matar essa mina Eu vou abrir mão daquele gerador Vou matar ela E vou tentar pegar as chases mais rápidas da história Pra conseguir vencer a partida, mano Vambora Engancho ela aqui Eu vou voar Deixa eu ver Tá, lá, aquele jenho não tá com tinker Então eu vou botar esse aqui Que tava muito avançado, velho Vambora Vou quebrar essa pallet aqui Beleza Agora eu vou dar o pop aqui Eles vão ativar outro tinker pra lá Com certeza absoluta Eles vão ativar um tinker lá Mas daí é a vida, né, velho Eu já vou voltar lá diretão, mano Vambora Vambora, velho Caralho, mano Gen rush Is real, fiote Ok, viu Ok, perfeito Já consegui achar o li Eu sabia que ele ia estar nesse gen Aqui tem Opa, já ativou outro tinker lá, mano Meu Deus Foi no outro gen ali agora Eu vou ter que sair desse lio Então eu vou ter que ir no gen, velho Meu Deus Eu não botei fé que esse gen aqui Ia tá sendo um tinker já, mano Você tá maluco, velho Voa, 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 voa Eles tão em cal com certeza Porque eles sempre saem antes de eu chegar Sendo que eu chego sem raio de terror, tá ligado? Opa, já achei a mina Já achei a mina Vambora Só que o lião vai ativar outro tinker lá Exatamente Ok, conseguimos pegar essa mina aqui Vamos matar ela, mano Meu Deus do céu, velho Ai, já tinker, mano Você tá maluco, velho Vambora, vambora Ativou outro tinker ali, mano Meu Deus Entendeu o que fazer, mano Eu vou vir nessa mina aqui Que tá mais perto Naquele cara lá Eu não chego Caralho Você tá maluco Foi o que eu falei Eu vou tomar o gen Mas pelo menos eu vou tirar esse cara da partida Eu ia dar o pop Sei lá pra quê Uh, toma essa curva então, miguinha Toma essa curva então O lião tá longe de gente Já consegue poder matar todos eles Nossa senhora aí Longe de gente que eu digo não É longe de porta Ok, conseguimos beitá-la aqui Eu vou pular de novo Pra já derrubar ela aqui Vambora, vambora Beleza, derruba ela Agora eu vou lá nas portas pra ver Vamo, 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 vamo Ele tá na outra Ele tá na outra porta Ah, ele já abriu Ai Nossa, se eu consigo as 4 kills aqui ainda É ser tão lindo, véi Você tá maluco Olha esse gen rush, véi O que que eu faço, mano É, eu tinha que ter tunelado alguém Se eu tunelar alguém A partida teria sido muito fácil, tá ligado Mas como eu destruí muito gancho Isso pode acontecer, véi Mas, meu Deus Que partida legal de jogar Muito boa GG Pra caralho, mano Dois ganchos em casa Voltou no linho Ok, bora lá Bora lá Velho Vamo Que bora Vamo olhar pra cá já Porque aqui é um lugar onde Tá longe do blito, né Então se pá que a gente Já acha alguém Um gen pra cá E já consegue um free hit E talvez uma chase rápida Porém não, não tinha ninguém ali Ou talvez tinha Porém não tô carinjento Tá, então pra cá agora Beleza Ela acha que eu não vi Porém eu já vi sim Vamo embora, amiguinha Perfeito Já vou ligar o poderzão aqui já Perfeito Ela vai Ah, não Ela vai reta pra cá mesmo Ah, eu achei que ela fosse Se camperar a pallet, velho Aqui a gente consegue Beitar ela Não sei se ela tivesse um dead hard Mas não A gente só beita aqui Aparece do nada Já conseguimos uma down Muito rápida Tudo que a gente precisa No início de partida Assim, conseguimos uma down rápida Se pá que já vão ativar Algum team que ele é meu E a gente já vai ter o pop Então a gente já dá um pop E já volta A gente não toma nenhum gen Por agora Isso é muito bom Eu vou abrir essa pêmbra Dessa porta aqui Pra conterar aquela generalia Do canto E essa aqui também É, mas se bem que eu tenho Bambuza, né Então, whatever Bom, vamo lá Eu vou olhar pra cá então Se pá que eles vão estar Pra esse lado daqui Vamo ver Não Não tão pra cá Ah, estranho Eles não tão fazendo nenhum gen Não existe Deve estar aqui em cima Talvez Vamo ver Também não Ok, isso é bom Isso até que é bom, velho Isso até que é bom Ninguém em gen Salvaram ela já Então agora eu vou comitar a Chase Ah, tava aqui avançadona Ih, miguinha Não adiantou muito bem não Ih, eu tô com um pop Mas já vai acabar o pop Pode acreditar Ele tinha a gente junto Com aquela Kate Da real, velho Bugue o Blight, mano What the hell, velho Ok, vai Uh Nossa Ativou dois Tinker Nossa, eles estavam tudo pra esse lado Então, velho Não botei fé Que eles estavam tudo pra esse lado Mano Droga, velho Ok, eu vou dar um hit então Nesse cara E vou atrás da mina lá, velho Não, não vou atrás não Acho que eu vou comitar nele Será que eu comito nele? É, eu vou comitar Porque eles já iam acabar o gen Já, não tinha muito o que fazer Ai, droga Vou dar a volta por aqui então Acho que ele só vai reto mesmo Oh yeah Eu Ele tem uma palhete muito boa aqui Ele vai ser obrigado já a dropar Opa, não quebrou na segunda Eu sou uma lenda Bom, ok Então vamos ficar aqui em chase com ele Até porque ele tá no lado Onde estão os genes sendo feitos Então É de buenas, tá ligado, velho Pera, isso aqui não é ele não, né Ah, isso aqui tá Eu falei, meu Deus Só se o cara é o Flash, mano Ok Já vamos conseguir o hitzão nela Perfeito Já pegamos mais gen rush, mano Ela deu o dead hard Mas eu usei o poder aqui perfeitamente Vambora Só vou pegar ele então E vou dar o popzão aqui Perfeito Aqui tem algum gancho Só tem esse daqui Não tá tão perto assim Mas ok, vai É bom também não tá tão perto Porque se não salvam ele Já viu o gerador aí E já vão fazer, tá ligado Bom Então vamos dar um chutinho aqui nesse gen Pra dar aquele popzão de bobeira Voltar ali 25% Tornamente Lau Beleza O quente Eu acredito que ele possa estar aqui ainda Nesse canto de arma Se eu achasse esse quente Esse cara tava muito ferrado, velho Acho que aquele gen vai tá acabando Vamos ver Não, nem voltaram nesse gen Ok Já salvaram a mina Eu sabia que ia ter gente ali, velho Eu sabia que ia ter gente ali, mano Ah, bateu aqui, droga, velho Então eu já vou voltar Porque senão eles vão voltar direto no gen, né Ativo outro tinkerer lá Vambora, mano Vambora Vem pra cá Vou voltar Tá, eu não sei se eu comito gen nesse cara Se eu comito chase nesse cara Acho que eu vou comitar Beleza Já conseguiu o hitzão Bolado Já vou dar a volta por aqui Já vou dar a volta por aqui Já vou dar a volta por aqui Nossa Como não pegou, velho Meu Deus Dois tinkerers, mano Que isso, velho Mano, tá impossível jogar esse jogo, velho Você tá maluco, mano Ok, velho Eu vou bater aqui E aqui eu pego ele sem problema Vambora Caralho, mano Tá impossível jogar, velho Eu não tenho sossego, mano Eu tenho que trajadar muito, velho Vambora então Trajadar, fiote Você tá maluco Já foi outro gen Já foram três gen na minha cara Já Vou ter que correr atrás dessa aqui, mano Vou ter que correr atrás demais dessa aqui Ok Tinha um voltado pra cá Mas os caras já saíram Depois que enganchei ele Os caras já vazaram Ainda bem que eu tenho pop Senão já tinha tomado esse gen aqui também Já ter sido quatro genes Em que? Dois minutos e meio de partida Sei lá quanto tempo, mano É muito pouco tempo Eu vou ter que trajadar um pouco mais agora Vou dar uma olhinha pra lá Vou ficar voltando no gancho agora Porque vai ter gente aqui, com certeza Vai ter gente aqui pra salvar Vindo desse lado aqui Até agora não encostaram no gen A Kate resetou Ok, eu vou ter que dar uma trajadadinha a mais, velho Então eu vou ficar Olhando essa área até porque os gen estão pra cá Opa, tudo bom? Consegui o hit mesmo Ela com o sprint, beleza Já vão salvar aquele cara ali Então já vou voltar direto Beleza, já consegui dois hits agora Agora sim eu posso cometer chase em alguém Sem problema nenhum Beleza, consegui pegar essa mina Perfeito Agora eu vou Voltar no gancho então Eu ia aplicar um relug ali Mas eu vou voltar no gancho Ai, droga Beleza, consegui derrubar ele Perfeito demais Agora eu vou voltar aqui na elas Vou pegar ela Se vai que a gente vai tentar Curar ela, mas não Aqui não tem janela Foi a porta que eu quebrei Nossa senhora Como eu não acertei Acho que ela deu dead hard, velho Ah, droga Eu achei que ela fosse pra janela Eu ia tentar bater Mas ok, vai Não tem problema não É a vida, velho Vambora Todo torto Ele cair no chão Ok Agora não tem ninguém fazendo gen Eles vão estar curando o quente Eles vão curar o quente por agora Provavelmente Oh yeah Consegui o hitzão nela Perfeito Ahn Ela vai tentar me cegar Não entendi o que ela fez, velho Eu não vou pegar o quente Safe do safe Eu vou pular aqui Agora eu vou voltar pra cá Ela voltou Ela voltou também Pode crer Ah tá, ela deu o double vault Vou tentar quebrar essa porta aqui então Ah, não quebrou Droga Se eu quebro essa porta Ela tava muito ferrada, mano Mas ok, vai Vou só pegar esse Ah não, já levantou Ah não, levantou não Tá safe Vamos só pegar ele então Caralho, tá tenso, velho O loop tá muito forte, mano Beleza Não salvaram a mina Vou enganchar ele aqui na frente dela Será que vão salvar? Até agora não salvaram Beleza Vamos ver se agora salvam Ou ela vai vir salvar Vou ligar o poder pra cá Bati no nada ali Por que que eu bati no nada, velho? Eu ia conseguir a curva aqui nela, mano Ok, bati na Kate Beleza A Elodie vai querer tancar Talvez porque ela tem a BT Vou ligar o poder Aqui ela não consegue fugir Beleza Eu vou deixar nos lag Vou voltar aqui agora neles Eu quero deixar dois caras no chão sempre Beleza Consegui o... A curva voando nele Perfeito Agora eu vou dar um pop aqui Porque eu já vou Pegar a pop lá com a mina, né Então Já volto esse dia inteiro Agora vamos voltar Eles vão tá querendo curar ela, talvez Hum É, vão tá querendo Vou quebrar essa pemba aqui, então Será que ela cura agora? Não, não vai curar Eu também não vou dar ir lag Eu só vou pegar ela aqui mesmo A gente não precisa atrasadar tanto agora também A partida já tá Muito pro nosso lado Eu vou botar ela aqui no mesmo gancho Já curaram o Quentin, beleza Não, não curaram Vamos curar agora o Quentin Beleza Não conseguiram curar o Quentin Porque ele não deu recovery o suficiente Então eu vou só pegar Eu não queria pegar ele, na verdade Mas ok A gente pode pegar esse Quentin aqui Não tem problema, mano Vambora, vambora Ele também já morre no gancho Beleza Perfeito, Quentin Já vai de base e fiote Genrush aqui não, mano Genrush aqui não Vamos pegar essa Kate agora Ela vai salvar ali Então Já vou botar no mesmo gancho Safe do safe, mano Beleza Eu não vou nem dar hit em ninguém Eu quero dar hit com o meu dash agora Tá, tinha a battle time Pode crer Ela tá aqui na parte Nossa, ela já salvou, velho Por que que ela salvou a mina, mano? Olha o da real, velho Ok Vou deixar ela no chão então Porque ela acabou de sair do gancho Eu não quero tunelar ninguém Até porque eu não preciso disso agora Vou bater nessa Elage então Que ela vai querer curar a mina Eu vou quebrar essa palha agora Porque essa palha aqui é muito boa E agora eu vou voltar aqui Que ela vai tá curando a mina Oh yeah Já vai de base então Ninguém já vai pro chão Eu vou pegar ela então Qualquer uma que eu pegar agora Já vai ter ido pro gancho Então whatever Acho que essa aqui foi a que foi pro gancho Antes da Kate Então é ela que eu queria mesmo Eu não sei se ela morre Talvez não Ela morre sim A Elage que não morre no gancho então Carai Quando deu colisão a lenda Carai, mano Você tá maluco Mas a gente conseguiu contornar muito bem Essa situação de Genrush, velho Contornamos bem demais, mano Você é louco Vambora Agora é só subir aqui então A mina vai tá pra cá Eu ouvi ela Ah, agora eu não sei onde ela vai tá Ela já deve ter saído Com certeza ela já saiu, mano Eu tenho um mini Trigem aqui, velho Não é tão Trigem não, na real, velho Aqueles dois Genrush lá Tão bem de boa de patrulhar Eles tão bem pertinho Só que os outros dois Não tão tão perto assim Esse aqui é o mais longe Se fosse pra deixar ele fazer algum Teria que ser esse ali Tá, agora provavelmente Elas vão ficar escondidas Pra tentar se resetar Mas de qualquer forma Não vai dar muito bom pra elas não, velho O pior que eu não vou conseguir dar o pop, mano Ó a merda Droga, mas ok É, se resetou lá, tá vendo? Agora elas vão se resetar E vamos tentar achar elas então, velho Opa Tudo bom, amiguinha? Toma, então Já volto todas as stacks Perfeito Ela não quis se resetar Preferiu ficar fazendo Gen Daí preferiu ficar fazendo Gen Então já morre, né, amiguinha? Tinha que ter procurado a Elos Pra se resetar Se resetar e se curar, né? Senão é GG, mano Não tem nem muito o que fazer Agora o bagulho é play de hatch Vambora, velho Ah, ela achou a hatch Droga Eu queria muito achar essa hatch, velho Mas tá bom Caramba, velho Que partidinhas tensas demais Essa build aqui é muito boa Serviu o quão efetiva Essa build é, mano E com essa skin OP Não tem nem como perder Com essa skin OP, cara Só ganhei por causa da skin, velho Tá louco? Gente, fala aí embaixo Se você quer que eu traga mais o Blight aqui Esse killer é maravilhoso Já é meu segundo favorito aí Do jogo de jogar Eu amo muito esse killing E essa build é muito efetiva Se você conseguir usar ela da forma certa Tá ligado? É muito boa, mano Cê é louco Mas então é isso Mid Chapter chegou É, quinta Tem live, tá bom De quinta a domingo Live, isola de boberola Aí vamos Vai ter evento de Double BP amanhã Dia 29 de julho Então vamos rushar pra caralho Jogar pra caramba Chegou o novo par Chegou tudo E tá muito mais hypante Jogar esse jogo agora, mano Bom, fica por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost